Música Segunda semana, Presidente da República, ao Encontro do Coordenador, Nações Unidas e Timor-Leste, onde discute com o Objetivo Desenvolvimento Sustentável com a ODS e a Nova Iorque, e o BSE Acontece e a Lourão Sanlou Rescindito, foi em setembro, Tinané. Estou discutindo a reunião da Assembleia Unida e o SUMIT que acontecerá em Nova Iorque desde o 17 de setembro. Então, nós queríamos ter ideias do Presidente sobre os compromissos que Timor-Leste vai fazer, e também discutir como a Unida pode continuar a suportar o governo e as pessoas de Timor-Leste, porque o Presidente vai ser dirigindo a delegacia para Nova Iorque. Ele falou sobre o governo como um prioridade, como um prioridade de acelerar o desenvolvimento do SDGs. O Excellency falou sobre dois coisas que eu acho que vocês todos sabem sobre, mas ele falou sobre o tempo, sobre malnutrimento e stunting, como um dos aceleradores. Como nós fortalecemos campanhas sobre o breastfeeding, sobre a higiene, sobre a mortalidade maternidade, para garantir que nós cumprimos a malnutrimento no Timor-Leste. E a SORUMUTUNE discutimos a malnutrição, segurança e rã, no financeiro, o dia 15, programa ODS, Tinarijonrua Tuanulo, Tinarijonrua Tuanulo e a Timor-Leste. Celina López Agustinho da Costa, GEMEN